O problema está aqui na gestão de futebol. E lógico que você fala da gestão de futebol, você está em uma TV de clube e você tem mais dificuldade às vezes de se manter. Isso é normal. Mas eu enxergo, se Deus quiser, um dia que você... Até por uma questão de linha editorial. Editorial, que a gente entende, eu entendo perfeitamente. Entendeu? Cada um trabalha de uma certa maneira. Mas eu vejo um dia que o clube se coloque, que o jogador entenda que às vezes você precisa comentar que o Gabigol está mal na partida. Eu tenho que falar que o Gabigol está mal. Eu não posso deixar... Porque há maneiras e maneiras de você criticar. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, nesse jogo do Inter, o Vitinho jogou... Mas eu tenho certeza que você não passou do ponto. Não, nunca passei, não. Mas a gente às vezes critica alguém do departamento de futebol. É normal, não apenas jogador. E acaba acontecendo que isso aí não... Aquilo, a pessoa chega para você e fala, Vem cá, como é que você vai falar mal do seu empregador? Mal. Não é mal. É crítica construtiva. E como você tem um público, é aberto para todo mundo escutar. E o cara pega o vídeo e olha lá, o cara está falando mal de você. Sim. Entendeu? Mal ou não, né? Crítica construtiva. Mas no caso, essa crítica ou essa observação foi no seu canal, é isso? É, no meu canal. No seu canal. No meu canal. Não foi na Flá TV, então? Não, não. De maneira nenhuma. Porque quando eu sou contratado para estar lá comentando o jogo, eu estou comentando o jogo. Sim. Eu não vou falar de nada. É porque, como eu falei, tu participou de um programa, eu lembro que, acho que você que postou uma foto no teu Instagram, eu não lembro agora, eu não lembro qual era o programa, se era comemoração de alguma coisa, eu sei que era uma parada grande. Acho que foi a inauguração do estúdio da Flá TV. Sim, foi um dos sorteios. No Ninho, né? Foi um sorteio. E aí eu falei, pô, maneiro, o Deco está agora na Flá TV, direto. Eu estava bem lá, eu estava bem lá, mas... Aí depois eu não te vi mais, eu... É, faz parte. Talvez, provavelmente, eu teria que acabar com o meu canal. Que abrir mão do seu canal. Exatamente. Talvez para eles não fosse interessante também, né? Seria um processo pior do que alguém que entrasse hoje e não tivesse canal, entendeu? Um canal dele próprio, entendeu? Então, mas eu entendo perfeitamente, mas ninguém me chegou a falar nada, falando que eu entraria num programa para trabalhar semanalmente. Mas não rolou, mas não fico chateado. Me dou bem com todos eles, gosto de todos eles. Mas vamos lá, seu grande objetivo é chegar, então, numa grande emissora, por exemplo, de televisão? Sim, é. O que eu gostaria de ter é livre-arbítrio de eu falar o que eu acho que eu tenho que falar, né? Mas aquilo eu falo com educação. Eu prego no meu programa sempre a educação, a questão de não falar palavreada. Porque tem muitas crianças que te assistem, muitas mulheres, né? Às vezes, aquilo que a gente conversa aqui, conversou até em off, tem gente que não aceita muita crítica, né? Porque acha que está diminuindo ela. A pessoa não, às vezes o cara tem que pensar e parar e falar assim, pô, será que o cara tem razão? Tudo é a maneira que se fala também, né? Claro, com certeza. Porque às vezes o cara chega de uma maneira incisiva, sendo grosseira com você, também eu não vou entender. Mas se o cara fala de boa, pô, falando, pensa bem no que eu estou te falando, cara. Pô, tu pode melhorar isso aqui, aquilo ali. Pô, eu mesmo já melhorei muito. Eu achava que eu tinha dificuldade de fazer vídeos gravados, eu já estou fazendo vídeos gravados, para melhora do meu trabalho. O ao vivo é tão melhor, né? O ao vivo é melhor, né, cara? Gravado é complicado. Gravado é complicado. Isso é relativo, né? Entendeu? Tipo assim, o ao vivo é melhor. Não, lógico. Eu sou do improviso. É porque a gente faz muito ao vivo, né? A gente é muito... Já está acostumado. É, então a gente, pô, e essa coisa da pegada do rádio, por exemplo, o rádio você não pode deixar, como é que fala, o furo, né? O silêncio. Então você sempre está... E você já se exercita nisso. Mas quem não tem o costume, às vezes, como você está falando, tipo, você está ali, pô, ah, vou fazer gravado, eu prefiro ao vivo. Mas tem muita gente que tem dificuldade do contrário e é super também compreensível, né? Tipo assim, uma questão. Eu aprendi uma coisa no gravado. Eu não gosto de ficar editando, não. Sério mesmo. Eu prefiro, às vezes... Lógico, às vezes você comete alguma coisa como se eu estivesse ao vivo. Mas é uma coisa natural, entendeu? Quando eu fazia gravado e queria, pô, não posso cometer erro, eu ficava robotizado. Então não era eu, entendeu? Então hoje eu já tenho uma facilidade... A galera gosta. Lógico, preciso melhorar algumas coisas? Preciso. A pessoa chega para mim e fala, não, faz isso, faz aquilo. Melhor aqui, melhor ali. Vou fazer. Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falo para você. Deixa que o cara saiba colocar para você a situação sem impor, querer diminuir a sua pessoa, né? Porque às vezes acontece isso. Por isso que quando eu faço minhas críticas constitutivas, né? Agora, como você falou agora muito bem, Túlio, da questão lá do Palmeiras, porque o negócio do Palmeiras anda, é porque lá eles têm, pelo jeito, um processo profissional no departamento de futebol, que dá um respaldo ao Abel Ferreira para que ele possa exercer o trabalho dele com tranquilidade. Um exemplo é o seguinte. O Davidson mesmo foi o autor do gol da vitória do título da Libertadores. E ele foi dispensado agora. E ele não estava com o cara de que estava chateado, aborrecido, nada do gênero. Muito feliz, fizeram uma homenagem a ele. Deve ter entendido perfeitamente. É todo jeito de você colocar a situação e fazer, né? Eu acho que nesse Flamengo, por não ser tão profissional, principalmente na parte do futebol, os dirigentes amadores do Flamengo ficam com dificuldade de quebrar vínculos. E dispensaram os jogadores que estavam em campo campeões de Libertadores. O Felipe Mello, o Patrick de Paula, o Davidson. O William Bigode. Bigode. Exatamente. Tem que ter muita coragem para tomar esse tipo de decisão. Exatamente. E no Flamengo você vê renovando. É o próprio Felipe Mello, pô. Eu tenho certeza que se o caso do Felipe Mello fosse no Flamengo, ele teria renovado. Com certeza. Porque falta um profissional da área. Eu vou ficar batalhando toda vez na tecla, e isso é uma das minhas críticas ao departamento de futebol, a falta desse gestor. Hoje eu estava vindo agora, vindo para cá, que falaram do José Boto, que é muito bom, português. E um que eu indico direto, que é o Thiago Escuro, que é do Bragantino. Se vier esse cara que fica o elo entre o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz hoje, e o treinador, vai melhorar muito. E cada um tem que ter a sua função e respeitar a sua função. Entendeu? O jogador é jogador, não é mais nada além disso. O treinador é treinador. Não é o treinador que tem que sair fazendo o que falaram para o Paulo Souza que ele tinha que fazer. Sair tirando o jogador A ou B. É sentar com o vice-presidente, com o gestor. O gestor vai falar e passar para o vice-presidente. Não quero contar com esse, com aquele. Você tem que negociar esse, aquele. E trazer esse, aquele. É isso, cara. É assim que é o futebol profissional de hoje. É o que o Palmeiras está fazendo, tentando rejuvenescer o elenco, trazendo esse atacante de 21 anos. Trouxe o Atuesta também, que é um jogador que veio dos Estados Unidos, também novo. Está trazendo jogadores mais novos, né? Está tentando rejuvenescer o elenco, que é coisa que o Flamengo deveria estar fazendo, né? O Flamengo já está com esse elenco há quanto tempo? Tem jogador que está aí desde 2015 no Flamengo. Já está na hora de encerrar o ciclo, né? E o Flamengo não consegue fazer isso. Isso é uma das minhas críticas. A grande sacada do Flamengo, foi uma oportunidade também, foi o Ayrton Lucas, né? Que tem 24 anos. Esse eu acho que chega para ser titular tranquilo ali. Um bom sucessor para o Felipe Luiz. O que você acha? É, eu gosto muito. Isso é uma informação hoje que o Bolonha poderia estar interessando nele. Espero que o Flamengo não perca. Meu Deus. Não perca esse jogador. Porque eu acho que vocês vão ver que ele está jogando mais na linha de quatro, segurando o posicionamento ali, né? Do que qualquer outra coisa. E não é a característica do Ayrton Lucas. O que ele tem de melhor é o que você falou muito bem. É a parte ofensiva. Voltando à questão do lado da criação do seu canal, né? Você participou do Urubu Câncer. Você partiu para a carreira solo. A gente era um grupo e foi para a carreira solo e tal. Você se considera jornalista? Assim, você tem a Sergi e tal, papapá. Você vai no Maracanã, você cobre os jogos. Você é um setorista do Flamengo do seu canal. Sim, hoje eu me considero assim. São oito anos trabalhando com isso. É o que eu falo às vezes. Tem um ou outro que gosta de diminuir. Ah, porque o cara não é jornalista. Mas eu estou mais embasado que muito jornalista para falar de futebol, porque eu sou formado em educação física. Eu sou formado em educação física. Eu fiz matéria de futebol, fiz post-graduação de futebol. Tem livro de futebol, tem monografia de futebol, tem curso de treinador de futebol. Eu trabalhei na Chapecoense. Enfim, então eu tenho o know-how. E trabalho com comunicação há mais de oito ou nove anos. E você está associado, credenciado. Sim, exatamente. Com certeza você é. É, eu... 280 mil inscritos, parceiro. São três maracanas lá. É, o Deco está lotando tudo. Ah, eu esqueci de responder para vocês sobre o Ronaldo. Aí, chegou um dia e eu falei, Ronaldo, não vou precisar sair. E eu e o Patrick liberamos, abrimos mãos da parte, nem pedimos nada a ele, só gratidão mesmo. E ele entendeu perfeitamente. E falei para ele, prometi. Falei, Ronaldo, uma coisa você pode ter certeza. Duas coisas. A primeira, que eu não vou colocar ninguém no meu canal nesse momento, porque se eu estou saindo da Urubucã, não é para formar uma outra equipe. Sim. É para estar sozinho e mostrar o meu trabalho. E a segunda coisa é não fazer live no teu horário. Que era as segundas-feiras, agora não me lembro se era 11h30, 10h30. Aí, por isso que eu botei meu horário 8h30. Porque era para não pegar o horário da Urubucã. Era o mínimo que eu poderia fazer por ele. Além de não pedir nada a ele em troca em relação a isso. Eu liberei e o Patrick Coen também. Então, foi assim. E foi de boa. Ele entendeu. A gente hoje não tem tanto contato, mas lógico, quando a gente fala... É porque é o jeito do Ronaldo, a correria dele, a correria minha. É normal, mas a gente se respeita para caramba e se gosta. Mas é um ciclo bacana que saiu pela porta da frente. É. Sem treta, sem briga. Não, nada. Acho que isso é o mais importante. E muitas vezes tem isso. Eu estava com esperança de um corte de treta aqui. Mas o tempo é impossível. Muito ao contrário. Quando eu tive a primeira vez na Flá TV, foi até em um evento no Maracanã. Até estava... Não sei se era a Júlia. Aí, elas fizeram uma entrevista. E eu agradeci a oportunidade. Se eu estava lá naquele momento ali, era porque eu comecei ali na Urubucã. Tudo é o começo, né? Claro. E o começo foi na Urubucã. Então, a gratidão tem que ser eterna. Para mim, a característica que eu tenho de melhor é ser grato às pessoas que me ajudam sempre, entendeu? Daqui a pouco, Sport TV e ESPN. É. E como diz o ditado, né? Gratidão não prescreve, né? Não, exatamente. Isso é.